Olhando este mundo Quem passou por ele Sentiu compaixão A rosa murchando, sangrando Esvaindo em dor Perdendo a dor Sem respiração Mas o seu perfume se apega A mão que a esmagou E quem a feriu Concebe o perdão Agora seu sangue vertendo Caindo no chão Três dias morrendo Oh que solidão No terceiro dia o mundo Encheu-se de flores E a rosa vermelha De novo brotou Jesus é o lírio dos vales A rosa de sarou A rosa de sarou Até seus espinhos São marcas de amor Agora ele vive a plantar Um grande jardim Um grande jardim E se você quiser No terceiro dia a rosa de sarou No terceiro dia o mundo Agora ele vive a rosa de sarou Agora ele vive a plantar Um grande jardim E se você quiser Será uma flor Um grande jardim Obrigado.